E agora no programa Amigos Esportes, vamos ver o que acontece hoje na Copa Paulista 2017. A Federação Paulista de Futebol definiu os confrontos da primeira rodada da segunda fase da Copa Paulista 2017. No próximo sábado, 23 de setembro de manhã, às 10h, em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, o São Paulo receberá a portuguesa pela abertura da primeira rodada do Grupo 4 da segunda fase da Copa Paulista 2017. E à noite, às 7h, em Lins, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Gilbertão Olinense enfrentará o 15 de Piracicaba pelo encerramento da primeira rodada do Grupo 4 da segunda fase da Copa Paulista 2017. Também no sábado, 23 de setembro, à tarde, às 3h, em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Férez, o Taboão da Serra receberá a Inter de Limeira pela abertura da primeira rodada do Grupo 5 da segunda fase da Copa Paulista 2017. E no mesmo horário, em Diadema, no estádio distrital do Inamar, o Água Santa enfrentará a Ferroviária de Araraquara pelo encerramento da primeira rodada do Grupo 5 da segunda fase da Copa Paulista 2017. Já no domingo, 24 de setembro de manhã, às 10h, em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, o Mirassol receberá o Desportivo Brasil pela abertura da primeira rodada do Grupo 6 da segunda fase da Copa Paulista 2017. No mesmo horário, em Santos, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o Santos enfrentará o São Caetano pelo encerramento da primeira rodada do Grupo 6 da segunda fase da Copa Paulista 2017. Legenda Adriana Zanotto